Eu e o caminhar Eu vejo tudo dando certo Destino incerto, mas eu sei que sou perto Algo quero buscar, de frente pro mar Pensei no futuro, um passo pro mundo Que eu vou conquistar, mas calma Mais pouco, minha luta, mais propósito Jogando o jogo da vida Me prendendo no meu próprio negócio No meu caminhar, eu penso firme Não me esqueço, talvez deixe que me fez chegar até aqui Eu soube olhar um filme, mas sei que é um cílio Penso muito antes de dormir 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 Não, não precisa antes de dormir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.